E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World com essa maquinona aqui na tela, F16C Viper. O título deve ser alguma coisa como atualização do laser. No caso aqui, a atualização do laser é... Deixa eu ver aqui, peraí. Peraí pessoal, peraí, peraí, peraí. Que data que é hoje? Na data de hoje, 28 de 8, na verdade não é a data de hoje. Essa semana o pessoal do DCS World fez uma atualização, algumas atualizações. E uma delas, é uma delas, era uma muito esperada do F16. Lembra aquela situação quando você tem de lançar uma bomba laser no F16? Você tinha de apertar o gatilho e segurar o acionamento do laser até acertar o alvo? É, o pessoal resolveu isso. Agora o laser dele está automático. Vou carregar uma missão rapidinho aqui, pessoal, para a gente lançar uma GBU-12 ali. Peraí, coisa rápida. E aí Beleza, estamos aqui no mapa de nevada. É lógico, tem que ser meu mapa predileto. Deixa eu só situar aqui. Tem uns alvos aqui que eu uso para fazer teste dos vídeos que eu estou fazendo. Ah, é, tem a questão da GBU-12. Ei, a GBU-12 não, GBU-24, filho. Tem uma configuração nela lá que é um time. Peraí, Alt mais C. Eu vou jogar duas GBU-12 nesse caboclo aqui. Eu acho que ele é um F-7 ou ele é um F-12? Não, ele é um F-7. Exato, ele é um F-7. Esse aqui é um veículo de artilharia russo. Então, o caboclo vai levar duas GBU-12. Por que duas GBU-12? Simples, Macebo. Eu estou levando quatro e não quero ficar trimando a aeronave. Peraí. Só aumentar essa luz aqui, pessoal. Já é tarde aqui. Sabe como é que é, né? A luz está acabando. Os sensores vão ficando escuros. Isso aqui não era para estar aqui. Vou fazer lançamento de duas GBU-12 com o novo sistema de laser. Primeiro eu tenho que subir lá para mostrar para vocês. Peraí. O Matt Egana, não. O Matt Egana faz vídeo assim, né? Faz vídeo de 30 segundos. Nós temos que fazer vídeo de 30 minutos. Bora lá, pessoal. Bora lá. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos voar, pessoal. Beleza. Opa. Vamos tirar esse pós-combustão. Beleza. Enquanto ele sobe, eu ligo os sensores. Deixa eu ver aqui. Vou usar o laser. Armamento. Isso aqui. Beleza. Ok. Funciona o seguinte. O pessoal do DCS-8 fez uma atualização do código laser. Antes você tinha de apertar o gatilho do seu manche aqui para acionar o laser. Agora está automático. Por um equívoco que parece, é uma coisa simples. Os caras estavam fazendo corpo mole, pessoal. E nós sofrendo aqui. Porque funciona o seguinte. Dependendo do gatilho que você aperta, você poderia vacilar na mão e escorregar alguma coisa. E aquele negócio, né? O laser tem que ficar ativo, né? Então, deixa eu subir rapidinho aqui. Espera aí. Já estou no 100 pós-combustão. Espera aí, pessoal. Nosso alvo está no waypoint do lado aqui. Só que eu tenho que ultrapassar aquela montanha ali. Espera aí. Colocar mais luz aqui. Vamos trocar o waypoint. Vamos virar aqui para a nossa direita. Estamos no mapa de nevada. Vou fazer lançamento de 2GBU12 com código de laser. Ah, é. No editor lá de missão, eu troquei o código padrão, viu? O código aqui vai ser o 1788. Como eu saí ali da runway, o código do laser, quando eu acessar aqui, vai estar limpo. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Estamos no mapa de nevada. O mapa mais lindo do DCS World. E já é tarde aqui. Beleza. Vamos apontar lá para o rumo. Tem de ultrapassar essa montanha aqui. Não é problema. Estamos a 13 mil pés. Deixa eu subir só um pouquinho, pessoal. Deixa eu gastar o dinheiro do contribuinte aqui. Espera aí. Oito mil libras. Oito mil e cem. Oito mil. Redondo. Chega, chega. Beleza. Eu disse ultrapassar a montanha, né? Espera aí. É só alinhar ele aqui, pessoal. Vai que você consegue. Beleza. Vamos deixar ele com potência máxima, porque aí o vídeo fica mais curto possível. Os alvos já estão ali na frente a 30 milhas. 30 milhas, 30 milhas. Vamos ligar o sensor AG. Eu vou lançar duas GBU12. O resto da configuração aqui não precisa mexer, não, pessoal. O bom dessas bombas é que o básico do básico resolve as coisas. Mas é bom saber das outras, né? Eu vou lançar duas. Dá Enter. O modo vai ser CCRP. Beleza. Vamos colocar aqui na página de inventário, para a gente ver... Precisa ficar olhando para os lados, né? Olhando aqui, você vê que foi lançada as bombas. Vamos mudar aqui o sensor. TGP. Vamos deixar essa página em SOI. Vamos dar mais uma luzinha aqui, que está escuro demais. Opa, exagerei. Vamos dar um zoom. Deixa eu pegar um sensor na mão aqui, pessoal. Estou com a mão esquerda aqui, cheia de botão. Depois que o Apache chegou, a coisa ficou complicada aqui. Beleza. Vamos dar outro zoom bem ali. O FOV, né? Que é esse aqui, ó. Mas, se não me engano, esse sensor aqui embaixo faz isso também. Olha lá. Vamos trocar essa tela. Não, vamos ficar com essa aqui. Vamos colocar um point na cabeça do cara. Opa. Olha lá. Travadinho. Vamos configurar o laser. Aqui que fica. Espera aí. Deixa eu dar uma pausinha aqui. Não, precisa não. List 05. O meu código do laser vai ser 1788. Porque lá no editor de emissão eu mudei isso. Aqui que está a cereja do bolo. Agora você pode configurar o tempo do laser. Eu vou colocar 10. Então, a 10 segundos de atingir o alvo, o laser vai ser acionado automaticamente. Não precisa fazer mais nada. Só configurar isso aqui. Copiou? Essa é a atualização. Beleza. E aqui todo mundo sabe. O armamento entrou aqui na área aqui. Libera ele. Eu gosto de deixar essa tela aqui para ver que as bombas foram lançadas. Porque. Epa. Espera aí. Sai daí não, filho. Onde ligar o piloto automático aqui? A bomba vai descer. Bomba descendo. Beleza. Foi. Agora é só manter o sensor apontado para lá. Vamos separar o zoom ali. Automaticamente ele vai ativar o laser. Olha lá. 14. 11. Laser ativado. Olha lá. Laser ativado. Laser ativado automaticamente. Vai atingir o alvo. Nossa senhora. Deixa eu dar uma pausa aqui, filho. Espera aí. Deixa eu tirar aquele sensor dali. Coitado, filho. E o sensor depois ele desliga automaticamente. Não precisa preocupar não. Palavras do Matt Egger. Já vou falando. Foi eu que falei não, pessoal. Depois de algum... Ó. Se não me engano, depois de 30 segundos ele desativa. Deixa eu ver lá embaixo. Não. Só virou ferro, velho, filho. Esse aqui já era. Pronto, pessoal. Essa era a atualização. O Matt Egger fez isso em menos de alguns segundos, viu? Eu tinha de gastar esse tempão todo. Mas aí não tem graça, né, pessoal? Você tem de aproveitar a paisagem. É por isso que aqui é o DCS, filho. A gente pode voar, apreciar a paisagem no final do dia. Senão não tem graça. Aí vocês não dão joinha no vídeo. Não assina o canal. Não compartilha. Não comenta nada. Fica difícil. Tem de fazer os vídeos. Olha lá. Eu lancei duas. Porque eu tinha mais duas. Se eu lançasse ímpar, o trem ia ficar pendurado. Todo mundo sabe o que é isso, né? Pega duas GBU-24 e lança uma que você vai ver o que acontece. Ah, é. Deixa eu comentar. Uma vez eu estava lá no Falco BMS. Eu acho, se não me engano, é a primeira vez que eu tinha lançado uma GBU-24, viu? E eu estava com duas. Aí eu lancei uma e mudei de câmera para ver a bomba acertando o alvo, viu? Quando eu voltei para dentro do avião, o avião estava batendo no chão. Falei, nossa senhora, viu? O bicho entortou para um lado que, se eu estivesse dentro da aeronave, foi que eu tinha esquecido. Sabe o que é? Eu estava acostumado com o A-10. O A-10 não tem essas frescuras, né? O A-10 é muito bom nisso. Você pode carregar um monte de arma, lançar uma, lançar outra, que não fica nesse bababá. Mas o F-16, se você carregar duas GBU-24, duas GBU-24, e lançar só uma, meu filho, e se prepara, que você vai ter de trimar. Deu para pegar, é, pessoal? Coisinha simples, né? A atualização do código laser é isso. Você vem em list, 0, 5. Aqui, você configura o seu laser. Quando eu digo aqui, é que eu estou mostrando com o mouse, né, pessoal? Aqui, você configura com a setinha aqui, ó. Você desce. E aqui, você configura o tempo que a bomba, que o laser vai ser ativado antes de atingir a bomba. O Matt Egan usou 11. Eu usei 10. Já estava acostumado. Olha lá o alvo, lá, ó. Destruído. Naquela esquema, pessoal, por favor, se gostou do vídeo, dá um joinha. Assina o canal para a gente aumentar a família aqui do canal do DCS. E o meu canal está precisando de assinante. Isso aqui é uma atualização do DCS. Valeu, fui! E o meu canal está precisando de assinante.